E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje, mais uma vez vídeo de Clash Royale, e o vídeo de hoje é top, é épico, é tudo de bom galera, é fodástico, é aquele 1% vagabundo, se você tem um ataque perfeito de 1%, galera, me chama no Face que seu ataque pode aparecer aqui no canal, entendeu? Galera, quem não é inscrito do canal, se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer e compartilha o vídeo com um amigo de vocês galera, que é épico, é top, então vamos ao que interessa, vamos arrebatar as fodásticas. Galera, chegamos aqui na arena, o Enderson aqui do pica das galáxias aqui, tá com uma batalha monstro, vamos ver quem foi que levou a melhora, assim 1% vagabundo galera, Então o camarada lá em cima começou brotando aquele foguetasso na torre, malandro, já deu um dano considerável ali, mandou a carinha de choro, e aqui atrás ele soltou a pepequinha, galera, invadindo a pepequinha, saltitante, vamos ver, camarada lá jogou os goblenzinhos lá, lanceiro e jogou a mosqueteira, ele brotou aquela bola de fogo lá, destruiu tudo lá, não, ficou a mosqueteira viva e o... Aquele cavaleiro lá, jogou aquela casinha do esqueleto, né galera, então vamos ver aí qual vai ser o desenrolar, ele jogou o gigante, ó, o gigante tá invadindo com tudo, nível 5, aquelas caveirinhas não dá conta dele não, malandro, mas ele tá fazendo uma cosquinha só na perninha ali do gigante, então vamos que vamos, jogou a bola de fogo, destruiu, show, parada tá sinistra ali, a batalha tá parecida, vamos lá ver agora com o batalhinho lá, o Elixir lutou, jogou a arqueirinha ali, ó, e jogou agora a pepequinha, aí tá indo com tudo, o camarada jogou o gigante lá em cima, nível 6, e congelou, olha isso galera, será que vai? Pepequinha porrando o gigante, já era, malandro, vai levar esse gigante de ralo, e o cara tá com aqueles goblenzinhos por trás lá, então, paradinha ficou maneira ali, a batalhazinha ali, top, até aí tudo bem, tá tudo de boa, jogou de novo, foguetaço na torre, malandro, parece que é um replay, né, mandou a carinha de choro, agora ele veio aqui atrás com a mosqueteira dele, nível 5, e vamos ver aí, ó, o cara jogou lá aquela casinha do esqueleto lá, né, show de bola, ele brotou o gigante, jogou agora as arqueirinhas ali por trás, tá indo com tudo, hein, galera, agora, hein, será que vai? Vamos ver como é que fica, aí, jogou a bola de fogo, fogo, destruiu as arqueiras, mas o gigante e a mosqueteira ficou de pé, jogou a flecha errada ali, ó, e deu mole, e vai levar a torre, será? Vamos ver, não levou, ficou com 77 de vida, e aqui o cara começou a invadir ali, ó, deu um dano considerável ali, jogou, e, cumpadi, 1x0, e jogou de novo o foguete aqui, olha isso, só vamos ver quanto vai atirar, caralho, foguete top, 3 foguetas saindo naquela torre ali, então vamos lá, jogou de novo a casinha lá dos esqueletinhos lá, esqueci o nome daquela porra, mas vamos que vamos, brotou o gigante, já destruiu ela, agora as caveirinhas ali, a pepequinha tá ali por trás pegando e congelou tudo, olha isso, galera, vamos ver qual vai ser o desenrolar, o cara aí jogou a flecha ali pra poder ajudar, top, tá demais essa batalha, tá épica, olha o gigantão lá, o camarada veio e brotou o gigante do outro lado, brotou o gigante do lado de cá, mas vamos ver qual vai ser o desenrolar aí, ele jogou a pepequinha, jogou aí, malandro, olha lá, caraca, 200 e pouco de vida, vai levar o gigante, levou de boa o gigante, jogou a bola de fogo, olha isso, 82, jogou a flecha, olha isso, 1%, 3 segundos, galera, moleque, muito foda, show, tá de parabéns, Wenderson, galera, vamos pro próximo que começou, fodástico, chegamos aqui na arena aqui, pro segundo combate, vamos ver qual vai ser o desenrolar, o gordinho lá em cima e o regan aqui embaixo, malandro, porra, vamos que vamos, vamos ver qual vai ser a parada aí, brotou os goblenzinhos lá atrás, tá invadindo com tudo, o cara jogou a casinha aqui, vamos ver, então vamos lá, show, o camarada aqui embaixo não tem clã, olha isso, brotou o gigante real lá, é, moleque, e, cupadinho, não tá com defesa ali, ó, vamos ver qual vai ser o desenrolar, o gigante taço real ali, tá destruindo lá tudo, jogou a bola de fogo lá e mandou carinha de brabo, foda, mas vamos que vamos, conseguiu defender ali, show, verdinho contra verdinho na arena, olha isso, galera, arena verde com os verdinhos, então vamos que lá, e, rapá, tá invadindo ali, ó, aquelas casinhas do Goblin ali, parece que eles tão combinando os decks, malandro, mas é isso aí, brotou o gigante nível 7 lá atrás, o tanque tá vindo, galera, a muralha vem devagarinho, passo a passo ali, e vamos ver agora qual vai ser o desenrolar dessa parada aí, vamos ver se o cara vai conseguir defender, olha isso, show, e brotou o canhão lá, ó, pra distrair o gigante, show, ótima estratégia, olha isso, galera, jogou os bárbaros lá e quebra a muro, o cara tá uma embolação fodida ali, ó, jogou a bola de fogo, destruiu tudo, levou o gigante, show, mandou carinha de raiva, malandro, show, gordinho tá sinistro, vamos lá, isso aí, ó, chegou na torre ali, ó, as Goblin Lanceiro conseguiu dar uns danozinhos ali, ó, caraca, o cara não chegou nem aqui na torre dele, hein, gordinho, vamos lá, jogou o gigante real nível 9, olha isso, jogou os bárbaros ali pra poder tancar ali, pra defender aquele gigante real ali, 500 de vida que ficou e agora tá invadindo com os bárbaros, ó, vamos ver se chega lá, jogou os Goblin Lanceiro por trás, olha isso, ih, rapaz, chegou, ih, o camarada defendeu lá com os bárbaros dele lá, conseguiu tancar bonito, olha isso, agora começou a invadir 60 segundos finais, ih, caraca, compadre, essa série vai ser massa, galera, vai ser só batalha épica, olha isso, jogou a bola de fogo no gigante na torre, deu um dano considerável ali, e o gigante tá invadindo com tudo, vamos ver qual vai ser a defesa dele agora, jogou os bárbaros, olha isso, jogou o quebra-muro por trás, tá vindo com a arqueira, ih, rapaz, vai dar ruim essa parada aí, será? Vamos ver, ó, ih, culpa, tem embolação ali, jogou a flecha ali, ó, e o gigante chegou na torre, será? O quebra-muro destruindo tudo ali, rapaz, jogou flecha de novo, camarada jogou a bola de fogo, já era 1x0, top demais, gordinho, show, olha isso, galera, 23 segundos, e os verdinhos tá invadindo, agora os verdinhos do inimigo que tá invadindo, jogou o gigante real, olha isso, galera, 17 segundos, focou na cabana dos goblins, né, ele tá tentando defender com os bárbaros ali em cima do gigante real, conseguiu defender, show, 8 segundos, é, galera, jogou o gigante agora pra tancar, jogou a flecha ali, show, bola de fogo, moleque, acabou a partida na hora, 1%, cara, impressionante, porra, essa série vai bombar, galera, é só batalha épica, então, vamos pro próximo! Chegamos na arena aqui, o Rô versus Ivan, vamos ver quem vai levar a melhor nesse 1% vagabundo, galera, tá épico, tá épico, épico, porra, com o pato empolgadaço, malandro, essa batalha, porra, me deixa louco, vamos lá, ó, brotou o Elixir ali, nível 7, lá em cima o Rô brotou a mosqueteira, nível 7, mago de gelo de um lado e mosqueteira do outro, e valquíria, nível 7, e rapaz, os caras tão pesados no level das tropas, hein, barba no nível 10, as mosqueteiras junto com a valquíria dão um dano fodido ali, e, compa, destruiu tudo ali, olha isso, ó, tá bonita a parada, jogou a bola de fogo na mosqueteira, levou a mosqueteira, e tá vindo com o servinho pela direita, né, e com a arqueirinha lá pela esquerda, tá invadindo, então vamos ver qual vai ser o desenrolar agora, tá esperando encher, jogou a... o Ivan jogou a... aquela princesinha ali, destruiu a do... rolar, show de bola, então vamos lá, brotou aquele pó de Elixir, jogou a valquíria aqui, ó, show, já vai levar paradinha ali, aquela princesa, agora tá levando os bárbaros, será? Vamos ver, é, culpado, não levou os bárbaros, mas tirou muita vida dos bárbaros, jogou aquela princesinha lá, rapidinho matou os bárbaros, show, ela tá invadindo lá devagarinho, galera, é muito fodasco, mago nível 2, olha isso, ó, porra, na princesa, jogou o gigante real ali, nível 11, galera, com a mosqueteira ali, jogou o servinho lá pra poder defender o gigante real, olha isso, vamos ver, deu um dano fodido ali, jogou o corredor do outro lado lá, ih, rapaz, corredor nível 7, malandro, olha a destruição que tá fazendo na torre do camarada, jogou o... o choque ali, ó, show, isso aí, ó, pô, tá bonito, o duelo tá sinistro, brotou a princesa lá, e agora o camarada botou a princesa no caminho da outra, cara, porra, errou o dedo ali, perdeu a noção do espaço ali na arena ali, deu mole, show, 60 segundos finais, olha esse, jogou os servinhos ali pra poder ajudar no... ih, malandro, vai invadir com tudo, corredor, servos, mosquiteiro, o cara brotou os bárbaros ali pra poder defender, jogou o choque, e bola de fogo já era, a bola de fogo jogou quando o bichinho já tinha morrido, mas vamos que vamos, tá top ali, caraca, cupide, rapaz, tá defendendo muito bem o Rô, malandro, tá mandando bem pra caraca, e olha isso, a torre tá com 100 de vida, já era, levou 1x0, o Rô, tá de parabéns, do outro lado ele já brotou o corredor, né, será que vai levar aquela torre ali, com o corredor sozinho, não vai não, e de lá tá invadindo os bárbaros, jogou o Valkyrie e defendeu o Rô, e agora, olha o gigante real nível 11, focou na torre, já era galera, olha o dano que tá dando, ih, jogou a bola de fogo, moleque que top, 1% 9 segundos, será que vai segurar, ou será que vai empatar, vamos ver galera, tá invadindo com os bárbaros ali, ele tancou com o bárbaro do Draco, jogou o corredor, 1% já era, galera, muito foda, tá de parabéns, Rô, caralho malandro, galera, essa série é épica, se você tem 1% vagabundo, me chama no face, que eu vou trazer pro canal, entendeu, não garanto trazer de todo mundo, mas sempre vou tá trazendo, 3 batalhas épicas, valeu galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, compartilha, mas compartilha mesmo, esse vídeo com seus amigos, galera, vamos fazer essa série explodir, ser a top 1 do YouTube, galera, e deixa aquele like, que é fodasco, tomo junto, abração, fui!